A Warner me chamou pra assistir Adão Negro E assim, eu não tava com expectativa alguma Até porque eu só tinha visto o teaser do filme E os materiais promocionais, como por exemplo, posters e imagens Então eu não sabia muito bem o enredo do filme Eu não sabia o que aconteceria no filme Eu só sabia o básico do básico E assim, eu fui assistir ali o filme sem pretensão alguma E eu me impressionei muito com o que eu vi Quem me acompanha nos redes sociais já sabe o que eu achei Porque eu postei no Twitter e no Instagram Mas se você não me acompanha lá e quer saber o que eu achei aqui Eu vou falar um pouquinho no começo do vídeo sem spoilers do que eu achei do filme E da metade pro final eu quero conversar um pouco sobre aquele desfecho do filme E a cena pós-crédito Que assim, só tem uma cena pós-crédito Mas foi a cena pós-crédito Que eu aposto que vocês vão amar Quem é fã da DC vai gostar do que aconteceu ali no final Então aguarda, aguarda que já a gente conversa sobre isso Mas antes de começar a falar sobre o filme Não esquece de já clicar no botão do like Aposto que você vai curtir o conteúdo Também clica no botão de se inscrever que é muito importante E claro, comenta lá embaixo Se você pretende assistir o filme nos cinemas Pretende assistir o HBO Max Eu acho que vale a pena assistir no cinema Mas comenta lá E se você já assistiu, me conta aí o que você achou sobre o filme E a cena pós-crédito E enche os comentários de amor pra DC Porque esse filme merece Primeiro eu acho importante falar sobre o que fala Adão Negro Como eu disse, era um filme que eu não sabia a trama Mas eu vou pincelar aqui um pouquinho sobre o longa No começo aí do filme a gente acaba tendo Uma história de origem pra esse personagem Então é uma história que acontece nos 10 primeiros minutos Logo depois disso nós vamos pros dias atuais Conhecemos a GSA Minha espetacular GSA Claro, eu queria de Stargirl Óbvio que queria Mas não tem, a gente tem que se contentar com o que tem aqui, né Aí a GSA vai atrás ali do Adão Negro Porque ele acabou de ser revivido, né Acabaram de tirar ele ali de dentro de onde ele tava preso Então a gente vai seguindo o filme, vai vendo mais a interação da GSA com o Adão Negro Principalmente a luta aí desse time com esse anti-herói, com esse vilão É uma mistura legal porque o filme inicia com uma coisa e ao mesmo tempo ele vai desenrolando um pouco mais sobre quem é o Adão Negro Qual a motivação dele E será que ele vai ser um anti-herói? Será que ele vai ser um vilão? A gente fica nesse questionamento durante esse primeiro momento do longa Até que chegamos num desfecho repleto de emoção, de destruição Muitas coisas acontecem aí durante o filme Temos até a Intergang sendo adaptada aqui Só que assim, é uma adaptação que não tem muitos personagens que a gente conhece das HQs e também das animações Mas ainda eles mencionaram a Intergang e Thayne Bissima Eles tratam um pouquinho também no filme sobre a corrupção envolvendo a Intergang Eles estão meio que tirando a matéria-prima de Kahandan E usando ali pra criar armas pra eles, criar motos pra eles Pra eles meio que enriquecerem com a matéria-prima de outro país Mas agora falando de tudo isso como um todo Esse filme é um filme de equipe, mas ao mesmo tempo também é um filme de origem E o grande trunfo dele foi saber unificar essas duas coisas durante duas horas Fazendo com que a gente se entretenha com o que estava acontecendo E ao mesmo tempo a gente entenda quem é o Adão Negro e onde ele se encaixa no universo da DC Uma das primeiras coisas abordadas aqui no filme é o debate cultural envolvendo a cidade que ele é ambientado Então a gente passa 90% do tempo dentro de uma única cidade A gente não tem outras ambientações E essa cidade também ajuda muito a entrelaçar o passado do Adão Negro com a atualidade E como ele é visto por o povo daquele lugar Tanto que esse passado é muito bem incluído na trama Fazendo com que alguns flashbacks tragam algumas explicações E ainda consiga dar um certo dinamismo pra história Pra ela nunca perder a graça e a gente sempre ficar lá cativado com o que a gente tá vendo Já a GSA é bem abordada aqui Eu pelo menos gostei da abordagem que eles fizeram Focando mais ali no Gavião Negro e também no Doutor Destino O Doutor Destino é bem cordial, ele é bem sarcástico e ele ganha um arco emocionante Onde nós ficamos realmente impactados com o seu enredo Então quando a gente vê o enredo dele, assim, dá um apertinho no coração em alguns momentos Enquanto o Gavião Negro tá aqui no filme pra cagar regra pela boca Meu Deus, ele abre a boca? Já dá uma raiva? Eu só vejo minha mão na cara dele Ele é irritante num nível que você vê o contraponto perfeito entre ele e o Adão Negro Porque o Gavião, ele é tipo, não, não vamos matar, temos que colocar os vilões ali pra serem julgados pela lei O Gota Adão Negro é, paguei, vou matar E ele mata todo mundo, então a matança do Adão Negro é a parte mais legal desse filme Eu, pelo menos, torci pro Adão Negro matar todos os vilões Não tava com piedade nenhum, eu não queria julgamento, não Só mata, 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 mata Os únicos vilões que tem o privilégio de dialogar são os que tão em Esquadrão Suicida Porque, de resto, e o rumo desses dois personagens é até que previsível Então, assim, você não espera nada muito grandioso à medida que ele vai se desenrolando Mas essa previsibilidade até que faz sentido pro roteiro que já tava sendo construído Não é pra ser um filme grandioso Era pra ser um filme divertido, que deveria entregar o que entregou E ponto final, sabe? Ele conseguiu atingir o seu propósito sem tentar fazer muita coisa mirabolante Porque muitos filmes acabam escorregando Porque eles tentam fazer coisas que não são necessárias pra aquele momento Então, Adão Negro conseguiu ser contido na medida certa Fazendo com que até os mínimos enredos funcionassem bem Porém, assim, a gente até que tem uns enredinhos aqui bem subdesenvolvidos Como, por exemplo, do Átomo e da Ciclone Eles não ganham papéis de muito destaque O Átomo é basicamente o palhaço do grupo E quase nunca faz nada de relevante com os poderes dele E quando ele tenta fazer, ele só faz alguma coisa engraçadinha Já a Ciclone até tenta ajudar Mas os poderes dela nunca servem pra nada Nunca servem pra causar um grande impacto Então a ajuda dela sempre é mínima, sabe? Mas os dois sempre tão ali presentes nas cenas E isso que importa Tanto que o CGI e as atuações desses atores Tá tão boa ali E eles são tão carismáticos Eles entregam toda essa energia boa pra esses personagens Que você só vai levando, sabe? A fotografia desse filme no geral tá impecável As cores tão lindas e vibrantes E ele me deixou impressionado nesse quesito Porque olha quem coordenou toda essa parte estética de design Fez um trabalho incrível Daqui a pouco até falo mais um pouquinho sobre isso Antes, eu acho bom destacar um pequeno problema Que é o roteiro meio bobo Que eu digo novamente que serviu pro seu propósito Mas ainda assim não dá pra gente falar que é um roteiro mirabolante O filme foi centrado em apresentar o ladrão negro E mostrar o quão brutal e monstrão esse herói é E claro que a gente também teve aqui a breve introdução da GSA E de outros artefatos e conceitos do universo DC Tanto que eu sinto que esse filme foi o pontapé perfeito Pra estabelecer o universo da DC daqui pra frente Eu até queria que a GSA e de Stargirl aparecesse aqui Já mencionei isso Mas assim, não custa sonhar, né? Pensar que no futuro pode ser que eles apareçam Pensar que assim, a série tá a ponto de ser cancelada na CW Porque a própria Warner não coloca um marketing em cima Não coloca eles em um grande filme pra atrair público É, assisto a Stargirl, pelo amor de Deus Mas assim, a série tem muito potencial Os personagens dela também E eles não tão num filme grande como esse E eles poderiam Porque seria incrível ver a Dão Negro Verso a DC completa Mas tudo bem, gente Tudo bem, tudo bem Só um desabafo Porém, o ponto que eu queria chegar É que o enredinho de mãe e filho apresentado aqui Era bem desinteressante Já que o menino era muito fanático por heróis E isso chegava a irritar E também eles focaram tanto nesse enredinho de mãe e filho Que o grande vilão do filme só foi ali ganhar um destaque no último ato Antes disso, ele só apareceu pra ser um bobão Pra ficar falando asneira Mas é só esse problema mesmo Filme, no geral, tem muitos destaques e pontos positivos Como, por exemplo, os trajes espetaculares de todos os heróis Todos eles eram fantásticos e bem feitos Alguns com CGI Outros com figurino Mas todos eram ótimos E a paleta de cores do filme Até me lembrou um pouco de Esquadrão Suicida do James Gunn Que eu adoro e defendo totalmente Que filme bom O filme também optou por ter muitas câmeras lentas E isso poderia dar muito errado Principalmente que a gente já tem um diretor aí Que ama câmera lenta Vocês sabem qual diretor que eu tô falando Mas graças a Deus colocar câmera lenta não foi um tiro no pé pra esse filme Porque as cenas são muito bem filmadas Muito bem coordenadas As lutas em si são bem coreografadas E a ação é bem feita de uma maneira que a câmera lenta Mostre a brutalidade do Adão Negro Mas eu até confesso também que tem algumas cenas aqui nesse filme Que lembram o X-Men Uma das cenas é da câmera lenta Que lembra a cena do Mercury em X-Men E por falar nas mutantes Eu achei Adão Negro uma mistura muito boa De várias outras produções de heróis Sendo a principal delas Os X-Men Parece que eles beberam muito da fonte dos mutantes Tanto que a cena da mansão aqui em Adão Negro E a trilha sonora em alguns momentos Onde a equipe tava unida Ou ia se reunir Me remeteram muito a X-Men Mas no geral o filme mesmo que se embase em outras produções Ele consegue ser único naquilo que ele se propõe Ele nunca tenta fazer mais do que ele deveria E sempre tá entregando cenas de ações frenéticas Imparáveis Que assim vai deixar o público extasiado O The Rock por exemplo Chegou chegando nesse filme Ele bota pra quebrar daquela maneira que a gente conhece e adora O Pierce Brosnan é o ponto chave pra alguns arcos dramáticos E a performance dele tá tão boa Que ele quase me fez chorar Sim, eu quase chorei nesse filme Já Sarah Sarri Que interpreta aqui a Adriana A mãe do garotinho É a história que eu falei que é um pouquinho chatinha Ela ainda não é de todo ruim Na verdade o papel dela até que tem uma relevância Ela tem garra no olhar Então algumas cenas ela cordeira bem ali a situação Já o Noah Centineio e a Quintessa Swindle São tão carismáticos que eu queria ser amigo desses dois Eu queria abraçar esses dois Ai, eles são muito fofinhos Enfim, se você gosta de uma boa pancadaria E pouca piedade E claro, se você gosta de piadinhas bem colocadas Você vai amar assistir esse filme numa telona As coisas fluem muito bem de uma maneira nada forçada E tudo isso junto me fez vibrar muito no cinema Fazia tempo que eu não vibrava no cinema Dessa forma que eu vibrei assistindo Adão Negro Então, gente Vocês sabem quanto eu sou criterioso Mas eu amei Adão Negro Eu até quero deixar claro Que eu gostei muito de The Batman Mas The Batman foi um filme denso Que não me fez ali vibrar Já que em Adão Negro De 5 e 5 minutos Eu tava pensando Mata os vilões, mata os vilões Eu tava torcendo pro Adão Negro Dar uma costa no xexelento do gavião negro E é isso, sabe Essa é a torcida que eu quero no filme da DC Eu quero roer as unhas na cena de ação Eu quero ficar tipo Ai meu Deus Com as mãos grudadas E é um grande pontapé pra nova fase da DC E eu tô muito feliz com isso Obrigado The Rock Por botar ordem nesse barraco Porque a hierarquia da DC agora vai mudar Você vai colocar ordem em tudo A cena pós-crédito mostra isso E assim A Marvel vai chamar a DC de patroa ainda Pode anotar Mas era isso que eu tinha pra falar Sem spoiler sobre o filme E agora eu quero falar rapidamente com spoilers Porque eu acho que eu já falei bastante sobre spoilers E vocês já devem ter entendido o quanto eu gostei Mas antes de continuar o vídeo Se você for sair agora Já deixa o like Se inscreve no canal do Botão Vermelho Não esquece de comentar lá embaixo Se você pretende assistir com as suas expectativas Me conte tudo que eu vou gostar de ler E agora vamos falar com spoiler Uma das principais coisas que eu tenho que mencionar nessa parte aqui É que o vilão que é o Sabaki Um dos líderes da Intergang Ele é um dos ancestrais ali do antigo rei de Kahandaki E o começo do filme mostra esse antigo rei Forjando a coroa dos demônios Pra ele se tornar o grandioso ali Dono daquela cidade Blá 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 Sempre a mesma história E durante o filme o Sabaki fez de tudo Pra conseguir novamente a coroa Pra ele sentar no trono E se tornar o grande chefão E o dono da porra toda Meio bobo essa tal motivação dele E na verdade eu achei todo esse enredo do vilão Uma coisa bem de vilão antagonista Sabe? Uma das poucas coisas que se salvou desse enredo do vilão Foi aquele desfecho com ele todo endemoniado Todo vermelho O CGI dessa cena foi maravilhoso Espetacular Então pra mim valeu muito a pena Por conta desse tal desfecho Até compensou todo o enredinho Que a gente teve que aguentar Da Adriana e do filho dela Naquele blá 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 Naquela lenga lenga de Salve meu filho Meu filhito Esse menino o filme inteiro se metia em problemas Se metia em furado Se achava o dono da cocada preta Esse enredo dele só foi um atraso de vida pro roteiro Mas tudo bem, né? Deu pra relevar Porém a gente teve duas coisas mega interessantes Nesse enredo do vilão Uma delas foi a morte do Dr. Destino Que como eu já falei na parte de spoilers Foi emocionante Ver o Dr. Destino se sacrificando Colocando a própria vida na frente ali Pra o gavião negro não morrer Gente, foi maravilhoso A cena que ele conversou ali Falou que ele já viu muito futuro E que ele não tava vendo nada Eu fiquei assim Não chora, não chora Se controla, se controla Sendo que a cena que o Dr. Destino lutou contra o Sabaki O Sabaki matou ele Foi assim Uma flechada no coração Espero que a DC foque nesse personagem Talvez um prequel Porque ele tem muito potencial O Pierce Brosnan é um ator incrível Interpreteu esse personagem com muito amor Você sente essa energia boa nele Então, pelo amor de Deus DC, faça um outro projeto com ele Outra cena incrível desse último ato Foi a que nós vemos O Dr. Destino acordando o Adão Negro ali do sono Que o Gavião Negro tinha colocado ele Junto com o agente Harcourt Aquela de pacificador Daí o Adão Negro sai ali da base subaquática Da Força-Tarefa-X E manda logo um Shazam Nossa Arrepio Foi foda demais essa cena E foi ainda mais foda ver ele lutando contra o Sabaki E claro, né Foi também bom ver O Gavião Negro Se unindo junto com o Adão Negro Pra derrotar o Sabaki Porque assim, ele não tinha aceitado Não vamos parar de conversar Ah, vai se ferrar Daí o Gavião Negro pega o capacete Do final do Dr. Destino Usa ali E ele faz um monte de clone dele Nesse momento Pra distrair o Sabaki E aí o Adão Negro aparece Começa a bater nele Um bate no outro E temos desfecho fenomenal do Sabaki Porque foi um desfecho bom Com o Adão Negro cortando o Sabaki no meio Numa cena assim Espetacular Esplendorosa Deliciosa de ser assistida Até fiquei pensando Nossa, esse filme deveria ser de 16 anos Mas não, não, não precisa Eu amei esse jeitinho brutal do Adão Negro Era como eu sempre imaginava O Adão Negro matando todo mundo Dilacerando pessoas Cortando ali pessoas Fazendo o terror acontecer Só que daquele jeitinho bondoso, né Me deixa feliz E depois do Sabaki ser derrotado A Jesse deixa ali O Adão Negro encarrandar Pra ele ser o guardião daquela cidade E esse foi basicamente O último ato do filme O resto do filme A gente só viu a Jesse e o Adão Negro brigando Ou a Intergang procurando a tal coroa dos demônios E agora chegamos no momento de falar da cena pós-crédito Que eu já sabia qual seria Porque vazou na internet Eu vi a cena Me mudaram no Whats Então pra mim não foi surpresa Mas ainda assim Mesmo não sendo surpresa Eu arrepiei Quem me conhece sabe que eu amo Superman Tem uma análise aqui até de Superman Lois no canal Porque eu gosto muito da série Gosto muito do personagem Gosto muito desse cara Claro que quem eu te amo E sim, meus amigos É real O Henry Cavill tá de volta como Superman Gente, ele está de volta Essa cena Que a Amanda Waller manda o Superman peitar ali o Adão Negro Porque o Adão Negro fica tipo Manda alguém então Manda alguém Ela manda o Superman E ele sai da escuridão E daí tipo Eu fico emocionada Tô torcendo pro Adão Negro sair de Carrambac Pra ele e o Superman lutarem Porque a Amanda Waller já deixou avisado Se você sair daí Você vai ver Então eu tô torcendo Saia dali Porque eu quero ver essa luta Eu ficaria aqui 40 minutos só falando dessa pós-crédito Principalmente aquele cabelinho Gente, do Superman Cabelinho Aquele traje um pouco mais renovado Mais brilhante Esse filme inteiro é brilhante Mas gente, o traje tá maravilhoso Eu termino esse vídeo só falando Obrigado The Rock Por colocar a ordem na casa E fazer com que o Hamada Fosse embora Aquele velho asqueroso E colocasse a ordem na DC Agora vai Agora vai Eu já disse A Marvel ainda vai beijar o pé da DC Mas era isso que eu já vou falar hoje Esse era o vídeo Gostaram? Deixa o like Comenta lá embaixo O que vocês acharam Não esquece de se inscrever Porque é muito importante Pra receber próximos vídeos Eu sempre falo sobre séries de herói Filmes de herói Então se inscreve aí Fala também sobre outro tipo de séries de filmes Mas era isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse meu conteúdo Grande beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau